Os gambás, os gambás invadindo os porcos, pá, 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 que batalho de porco ontem, hein, Sousa? Ó, foi porcada pra tudo quanto é lado, irmão. Porque nós gambá, quando a gente marca território, ó, o território. É. Veloso tá tão feliz. Pra vocês o empate é vilão, né? Tão feliz, Veloso. Eles tão felizes ainda. O empate é vitória. Ó, deixa eu falar pra você, não pode tirar a nossa felicidade, Veloso. Empatou, né? Não, não, tudo bem, mas você não pode tirar. Não, tem que tá feliz pelo empate. O empate é demais, né? E outra coisa, ó, vou defender o caixa aí mais uma vez. Ó, se o Cássio não faz a falta em cima do Rony, seria o terceiro gol. E ele foi expulso.